O que move os mares de One Piece são seus grandes mistérios, alguns levam décadas para serem respondidas e com isso se cria um mito, uma lenda à espreita na mente de todos e se tem uma figura tão oculta quanto a última ilha, ela só pode estar em Elbaf, a terra das fábulas e das guerras. E com isso temos a partida de Luffy em direção ao desconhecido e a pergunta que fica é, quem espera Luffy em Elbaf? Quer saber tudo sobre a lenda que aguarda o Yonkou? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, tem que estar o melhor capítulo da história de One Piece, duvido um capítulo melhor que esse aqui, o encerramento do arco de Egghead, onde tivemos algumas respostas, desenvolvimento de personagens e mais ainda, além da espreita falando para o Luffy, venha, quem é essa figura? Eu tenho a resposta, assiste até o final, você vai se surpreender com esse vídeo, só que antes, não confere no nosso patrocinador. Olha só, eu quero trazer uma coisa para vocês aqui, que eu gosto bastante e se você é interessado também, como eu, no universo da tecnologia e quer começar nessa área, eu quero te indicar aqui uma imersão super aguardada, que é a imersão deve dar a Lura com a Gemini e que é de graça. Isso mesmo, conhecimento gratuito que pode mudar sua vida, oportunidade perfeita para você que quer dar os primeiros passos em programação e com apoio do Gemini, a IA do Google, que vai deixar tudo mamão com açúcar, por quê? Vai te ajudar na identificação de erros no código, documentações, bugs e muito mais. Vão ser 5 dias imersos com aulas exclusivas, desenvolvidas especialmente para você consolidar o seu conhecimento em programação. Mergulhar de cabeça em conteúdos e desafios práticos para consolidar todo esse conhecimento e adquirir habilidades. Ao longo das 5 aulas, você vai aprender desde os fundamentos básicos até o desenvolvimento de um projeto prático, mesmo que você não tenha nenhuma experiência prévia na área. Sim, e os conteúdos são construídos por especialistas referenciados dentro dessa área de desenvolvimento. Então, a imersão vai contar com a super didática da Alura, que é a melhor escola de tecnologia do Brasil, mas também vai ter especialistas do Google. Você vai ter encontros ao vivo, acesso à comunidade exclusiva no Discord e apoio do time de instrutores dos grupos de estudos diários. Tudo para essa Masterclass exclusiva sobre o Google Gemini. As aulas 100% online gratuitas e você vai receber um certificado de participação. As inscrições ficam abertas por tempo limitado. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário na descrição. E se você está deitadinho aí na cama e não quer levantar, não tem problema. Tem o QR Code aqui, onde você pode apontar o seu celular, que vai cair direto já na inscrição. Aproveitem, é de graça e isso pode mudar a sua vida. Pronto, recadinho dado. Agora sim vamos falar tudo sobre o One Piece 1124. Então vamos lá, pior geração. Nossa história começa com a história de capa de Yamato, que resgata uma mulher que estava prestes a ser sequestrada na região de Kuri. E vemos uma silhueta do sequestrador fugindo, mas fica um mistério sobre quem seria essa figura misteriosa. Yamato está em Kuri, que é o lugar onde Oden era Daimyo. Esse lugar, galera, já foi morada de bandidos antes do Oden derrotar o Ashura Doji. Agora, a silhueta, eu fiquei na dúvida se vai ser alguém importante ou foi só apenas um preenchimento para Yamato continuar. Porque o único que eu lembro de sequestrar mulheres em Wano era o próprio Oden. Lembram? A maior guerra de todo One Piece? A revolta do Arenda, então. Mas vamos ao que interessa. Nosso capítulo começa com o Morgans das fake news. O Apple e o Vivi estão com ele lá na sede do Jornal Mundial, o seu naviozinho flutuante. Morgans está animadamente preparando as próximas manchetes para espalhar o medo pelo mundo. Lá o versus Barba Negra, Kid versus Shanks, o Ruivo e Chapéu de Palha assassinando o doutor Vegapunk. Mas Vivi interrompe e rebate chamando ele de mentiroso. O Luffy não assassinou o Vegapunk. Inclusive, o doutor deixou uma mensagem de esperança. E nenhuma pessoa inteligente no mundo acreditaria nessas notícias falsas de Morgans. A Vivi confronta aqui o Morgans enquanto o Apple tenta acalmá-la. Já que eles não tinham para onde ir naquele momento. Já o Morgans, ele acaba ficando frustrado porque a Vivi não teme as suas ameaças. E por fim diz que não se importa se o mundo afundar. Já que seu lar é no céu. E talvez essa agora seja a sua era. Eu adorei essa fala do Morgans. Eu acho que ele vai ter um papel importante como sempre teve na história. De God Valley ao Rei Pirata. Do tesouro nomeado One Piece. A foto de Luffy versão Nika. Por mais que Morgans seja arrogante. E tem os meios meio estranhos de divulgar suas notícias. Ele é o link de informações do mundo. Lembrando que o Oda deixou em aberto também sua real identidade no SBS. Quando ele se questiona porque o Morgans nunca sai da sua forma zoando ao batroz. Interessante isso né? Quantas afrontas deve vir? Não parece muito agora. Mas esse relacionamento contencioso com o Morgans pode realmente significar problemas reais futuros para Vivi. E muito em breve. Porque lembrem. Ela é procurada pelo próprio Imusama. E mesmo que ele tenha mostrado alguma resistência ultimamente. O Morgans ainda está no bolso de trás do governo mundial. Pode chegar um momento em que ele acaba desistindo aí da sua localização. Seja sob coação ou por despeito e acabe entregando a Vivi. Mas vamos para a sua ilha. A ilha da cabeça de ovo. Bela homenagem feita para você. Fala a verdade. E nos arredores da sua ilha vemos que Sentomaru está remando. E um pequeno bote deixando a ilha. E ele está chorando. Assim eu fico muito feliz que o Oda ele mostrou esse pequeno quadro do que acontece com Sentomaru. Que agora é um desertor. Ele não pode mais voltar para a marinha. E relendo o mangá galera. O barriozinho que Sentomaru está levando no seu barco. Pode não ser de mantimentos. Pode na verdade ter dentro dele Edson. Que pode estar vivo. Não vimos explicitamente a sua morte. E sabemos o que isto significa em One Piece. Sem corpo. Sem confirmação. Agora a parte mais interessante. É notar que enquanto o Sentomaru rema para longe. Você pode ver uma pequena figura no converso de um navio da marinha. Observando ele. É Kizaru. Sim. Ele está vendo o Sentomaru remando para longe. O que eu acho que é outro momento doloroso. Agridoce. E que combina muito com a demonstração mais explosiva de Kizaru. Mais tarde aqui nessa cena. Sentomaru chamava o Sentomaru de tio. Eles tinham um vínculo muito forte. E o Almirante deixando ele partir. E não relatando. Sentomaru como um desertor. É realmente uma cena que eu gostei bastante. A Kailu então tenta chamar os marinheiros de Egghead. Mas todos estão caídos. E não há respostas. Finalmente Kizaru se levanta. E atende a ligação. Ele foi o único que sobrou. E a Kailu pergunta sobre a segurança de São Saturno. E sobre a usina de energia. Ao qual o Kizaru avisa que vai pedir aos jovens fuzileiros navais. Que assim que despertarem. Relatem tudo o que aconteceu. Porém. O A Kailu acaba rebatendo de uma forma mais incisiva. E diz que o Kizaru está fazendo um péssimo trabalho. Só que o Kizaru responde a Kailu seriamente. E pergunta a Sakazuki. Se ele já matou seu melhor amigo. E enquanto ele diz isso. Temos um pequeno flashback. Mostrando mais da amizade de Kizaru e Vegapunk. Como um dia em que se conheceram. Ou quando o Dr. Vegapunk começou a construir Egghead. E aqui uma cena nova galera. Pela primeira vez descobrimos que foi Kizaru quem recrutou o Vegapunk. Para o governo mundial. Não tínhamos essa informação até agora. E perdido em memórias. Borsalino retorna ao presente. E então Kizaru grita em lágrimas. Estou sendo mole Sakazuki. E você tem tempo para duvidar da minha habilidade? Então venha você e confira com seus próprios olhos. E o Akainu assim como nós. Fica chocado ao ouvir o tom de Kizaru. E continuando as surpresas. Akainu diz pausadamente. Sinto muito irmão. E uau galera. O Kizaru gritando com Sakazuki. Agora é a cena número 1. Que eu quero ver animada do arco de Egghead. Eu preciso ouvir a emoção por trás da voz de Borsalino nessa cena. Eu vou ser sincero. Essa é a melhor cena desse capítulo. E sem dúvidas. Entra para o hall das melhores cenas de toda a série de One Piece. Primeiro. Que o Kizaru perguntando ao Akainu. Se ele já teve que matar o seu melhor amigo. Pode ser não só um chamado para Okiji. Mas uma preparação para a história de fundo de Akainu. E Dragon. Que já teorizamos existir há muito tempo. Lembre-se que em Margin Ford. O Akainu. Ele sempre se referia ao Luffy. Não pelo seu nome. Ele sempre chamava ele de filho do Dragon. Deixando um tom de desgosto em relação ao pai do Luffy. Como sabemos que o Dragon foi confirmado ser um marinheiro. Possivelmente eles eram próximos. Talvez melhores amigos. Mas houve uma ruptura. Porque ambos veem a justiça de forma diferente. E tentam alcançá-las de maneiras diferentes. Pode ser até uma parábola interessante. Sobre a pessoa que tentou fazer o melhor por dentro. E outra que viu o sistema como corrupto demais. Para ser salvo por dentro. Já o Kizaru chamando o Vegapunk de melhor amigo. Eu acho muito legal. Por mais que ele e o Akainu. Tenham esse vínculo de irmãos. De grandes amigos. Eles acabam restritos pelos duros códigos militares. Que eles próprios seguem. E isso impede eles de se expressar de uma forma mais clara. Mais amigável. Já com Vegapunk. O Kizaru achou algo que ele nunca tinha encontrado. Na sua vida de marinheiro. A normalidade de uma amizade verdadeira. Porque você pode ver no flashback. O quão o preguiçoso e já almirante Kizaru. Surge desempenhando um papel braçal de carregar madeiras para o Vegapunk. Só mostra o quanto ele realmente amava o Doutor como amigo. Mas então por que ele matou o Doutor Vegapunk? Galera. Esse é o ponto do personagem de Kizaru em Egghead. Ele é uma engrenagem na grande máquina. Ele é incapaz de entender as coisas que são realmente importantes. Fora do seu trabalho. Tivemos algo muito parecido com quem? Monkey de Garp lá em Marineford. Nosso vovô mais querido teve a guerra inteira para ajudar Ace. Mas ele escolheu não fazer isso até o momento em que ele viu Luffy muito perto de resgatar o Ace. E isso foi o suficiente para Garp entender o que era realmente importante. E deixar o Luffy passar por ele. Aqui nos foi mostrado o outro lado da moeda. Kizaru escolheu totalmente o dever em vez das suas relações. E agora ele vai ter que pagar o preço dessa culpa. Carregar ela até o fim. Ele escolheu totalmente o dever em vez das suas relações. E agora ele terá que pagar o preço com essa culpa. Ele escolheu cumprir seu dever até o amargo fim. Mas ele não deu tudo de si. Na luta contra o Luffy mesmo. O Saturno repreendeu. Aqui com o Centomaro indo embora. E olha que interessante galera. No flashback desse capítulo aqui. Vemos o Kizaru matando o Dr. Vegapunk. Mas da perspectiva do próprio Almirante. Que nesse capítulo está por trás do Dr. Nós vimos essa morte pela frente. Onde ela soou mais brutal. Mas notem que ele perfurou o buraco aberto que Saturno fez. Indicando que ele na verdade estava livrando o seu amigo do sofrimento e da dor. E não simplesmente matando ele. No final apesar de Saturno ter causado o ferimento letal. O Kizaru achou mais apropriado não deixar o Vegapunk continuar sofrendo. E instintivamente atirou no mesmo buraco. E fez questão de parar instantaneamente o coração do Dr. Vegapunk. A dor acaba refletida nesse capítulo aqui pelos seus óculos. Que nunca mostram os seus olhos. E além dessas emoções em seu grito. Eu acho que a Kainu sentir simpatia por Kizaru. É mais chocante do que o próprio Kizaru ficar emocionado. Nós sempre vemos o Kainu tão duro. Resistente. E ninguém realmente esperava que ele se desculpasse com alguém. Ele realmente tem respeito por Kizaru. E entende. Ou tenta pelo menos entender. A sua posição nesse ponto. Quem poderia imaginar que a conversa entre dois almirantes. Traria uma das reviravoltas mais legais de toda a trama. Sakazuki nunca demonstrou remorso por nada. Que ele fez. Muito menos se desculpou diretamente com alguém. Porém nos últimos quadros ele vem se perguntando sobre diversas coisas. Quando o Kuma escalou a Red Line para vir para Egghead. Depois que o Kainu parou ele. O Kainu inclusive chegou a questionar o que o governo mundial estava fazendo naquele ponto. Curioso isso né. Então essa foi uma interação entre amigos muito genuína. Peguem o Aramaki. Que adora o chão que o Kainu pisa. Já Isshou não respeita Sakazuki devido as diferenças ideológicas. Mas Borsalino e Sakazuki. Eles cresceram juntos na marinha. E eu ficarei muito surpreso se isso tiver algum impacto real. No relacionamento deles daqui para frente. E esse capítulo também me dá esperanças de que o Oda tenha planos futuros. Pelo menos para o Kizaru. Porque eu ainda quero ver ele em uma luta total. Liberando todo o poder. Nós não vimos muito dos seus movimentos nesse arco. E ele mal usou o Haki. E vale lembrar da história de capa onde estão ele e Sakazuki. E podemos ver uma tatuagem de espada no braço de Akainu. Uma conexão para lá de curiosa com a Sword. Que inclusive eu acho que deve acabar indo atrás do Tesouro Opice. Mas bem. Mudamos para o navio de Elbaf. Vemos a tripulação dos chapéus de palha. Bebendo. Festejando. Mas as coisas vão esfriando um pouco. Até que eles cancelam a festa. Já que ninguém estava muito no clima. Pela morte do Dr. Vegapunk. Nami, Usopi, Sanji e Chopper. Eles estão lá cuidando da Lirit em um sofá gigante. E de repente Lirit acorda. E olha ao redor surpresa. Enquanto acaba tocando o seu fone de ouvido. O Usopi diz que eles estão no navio dos gigantes. E por isso que tudo é enorme. Então eles explicam a Lirit o que veio a acontecer. No finalzinho ali do arco de Egghead. Como agora ela é o único Vegapunk que eles conseguiram resgatar. Eles se desculpam. Mas a Lirit diz que está tudo bem. Porém ela muda. E começa a agir estranhamente. Primeiro ela começa a chorar com a perda de todos os seus amigos. E Usopi até se pergunta que parte dela é realmente maligna. Logo depois Lirit para de chorar e diz que está com fome. Chocando todos com a rapidez nas mudanças de humor. E eles dizem que a Lirit pode comer a comida que os gigantes prepararam para eles lá na mesa. O Sanji se pergunta se a Lirit está com fome de repente. Por que não há mais conexões diretas com York. O Brook diz que o clima na mesa também não é lá dos melhores. Está um pouco sombrio. E descobrimos por que. Vemos um Luffy deprimido comendo uma uva gigante. Muito triste. Ele tinha feito uma promessa de salvar Vegapunk Stella. Mas falhou. Mesmo sendo o Nyonkou. É muito legal ver o Luffy de luto. Mas sempre com essa sua forma ingênua. Achando que um título pode resolver as coisas. Convenhamos. Egghead foi um caos total. Então eles ainda saíram com lucro. Lirit porém. Muda tudo isso. Quando diz que está tudo bem agora. Ela chorou pela morte dos outros. Mas usando o conceito humano de base. Pois nos conceitos dos Vegapunks. Todos ainda estão vivos. E como assim? Sim. Eles cumpriram as palavras certamente. Então o Luffy não precisa mais ficar triste. E vamos lá galera. Com esse capítulo. Eu finalmente consegui entender os satélites. E o que a Lirit quis nos dizer aqui. Ela está certa em dizer que nenhum dos Vegapunks está morto. Por que? Eles são todos apenas aspectos e saídas para o grande cérebro do Dr. Vegapunk. Como demonstrado pelo Soap. Perguntando o que exatamente em Lirit é maligno. Eu acho que todos nós olhamos para os satélites de uma forma muito simplificada. Porque não é que o Shaka só pode ser lógico. Ou o Lirit maligna. Porque fundamentalmente eles são apenas membros do grande cérebro. Vimos isso antes com Atlas. Que precisou ir no banheiro. Enquanto trabalhava. E estava indo procurar por York. Ou seja. Os satélites. Eles são apenas saídas para sentimentos designados. Mas de outra forma. Ainda são pessoas reais. E totalmente individuais. Como o próprio Vegapunk contou a Stussy. Que era um clone. O que responde a pergunta de. Por que o Vegapunk faria um satélite maligno em primeiro lugar. Porque não é como se a Lirit fosse uma vilã de bigodes girando nas manhãs de sábados aí no seu desenho animado. Não. O próprio Vegapunk. Ele tinha um pouco dessa maldade nele. Pelo que já vimos. Mas conscientemente. Trabalhando para o governo mundial. Ele sabe que isto vai pesar na sua mente. Pelo menos um pouco. Então o que ele faz? Ele separa. Ele precisa de uma saída. Para evitar que ele se distraia com isso. Assim como o Atlas com a raiva. E o Orc com a ganância. Isso também explica porque o Orc acaba sendo muito pior. O Vegapunk. Ele não é nenhum santo. E facilmente é influenciado pela promessa de financiamento. A ganância é de longe o seu maior pecado. Porque ele precisa do financiamento do governo mundial. Para concluir a sua pesquisa. E ele também não consegue se conter devido a ganância. De sempre querer saber e desenvolver mais. À medida que o seu cérebro cresce. Junto com o conhecimento e as descobertas. A sua ganância também o destruia. Antes mesmo que ele percebesse. Assim como qualquer outra pessoa. Em qualquer outra história. E Lilith. No fim. Não acaba sendo só um aspecto maligno. Não. É um Vegapunk por inteiro. Com todos esses aspectos dentro dela. E por isso que ela diz que todos eles estão vivos. Ela ainda é Vegapunk no final. E agora estou muito interessado em ver. Onde Lilith e Orc vão a partir desse ponto. Especialmente porque parecia que Lilith estava se reconectando. A rede. Quando ela clicou no seu fone de ouvido. E contou tudo o que aconteceu. Mas independente dela estar totalmente reconectada. Ou não a Punk Records. As suas emoções aqui. O choro. A fome. Mostram que ela não deve mais ficar presa. A sua designação inicial. De ser maligna. E pode ser sua própria pessoa. Bom. Após as palavras de Lilith. O Luffy volta então a ser feliz. E ele sai para o Converse. E pula sobre os gigantes. E começam então a festejar. Indo em direção. A terra das fábulas. E da guerra. Eubuff. O Sop diz ao Zoro. Que está lá no Sunny. Que o Luffy já voltou ao normal. Então agora toda a tripulação dos Chapéus de Palha. Realmente partem para comemorar. Lilith se junta a eles. Robin está abraçando ali o Chopper. Muito feliz. Porque agora ela vai poder finalmente. Reencontrar Jaguar de Sal. E os gigantes. Dizem ao Luffy. Algo que o Vegapunk. Contou lá na transmissão. Que o mundo vai ser movido. Pela pessoa que encontraram. Tesouro One Piece. E perguntam. Quem você acha que será o rei dos piratas? E o Luffy. Rei. Por que você acha que eu me tornei um pirata? E saí para o mar? E no ápice do capítulo. Eu até me arrepio de falar. Podemos ver os piratas do Chapéu de Palha. Lilith. Os piratas gigantes. Todos comemorando. E brindando juntos. Enquanto o Luffy. Responde a pergunta dos gigantes. Mesmo que vocês fossem meus inimigos. É óbvio que eu serei aquele que se tornará o rei dos piratas. E no último painel do capítulo. Cortamos então para a terra das guerras Elbath. E lá podemos ver uma misteriosa silhueta. De uma pessoa que está bebendo na costa de Elbath. A pessoa misteriosa apenas diz. Venha. E uau. Essa fala do Luffy com os gigantes. É interessante né. Gigantes como inimigos. Parece até um prenúncio para as desventuras. Que eles vão ter em Elbath. Precisamos de um vilão ou um antagonista lá. E eu não acho que o Shanks vai ter qualquer participação em Elbath. A não ser em flashbacks. Porque ele já partiu de lá galera. Inclusive a silhueta certamente não é o Ruivo. Na minha humilde opinião. Tá bom. Vai ser um dos meus mistérios favoritos. Eu tenho certeza que o Uda vai revelar isso agora. Eu já falei para vocês que eu tenho. Dois mistérios favoritos. Na série. Um é a esfera que puxou o Capone Beige. Quando ele entrou no Novo Mundo. Que pode acabar sendo a Arma Ancestral Uranus. Beleza. E o outro é a capa do capítulo 631. Que apresenta o Crocus compartilhando. Uma bebida com um indivíduo desconhecido. Usando um chapéu casal. E uma capa listrada. Eu tenho certeza que essa silhueta vai ser a figura que estava lá com o Crocus bebendo. E a que mais uma vez surge. Segurando uma garrafa. Muitos pensam que nessa história de capa é o Chique Leão Dourado. Mas olhem o cabelo deles. É diferente. O do Chique vai até o chão praticamente. Enquanto o dessa figura acaba sendo um pouco mais curto. A garrafa que ele está bebendo. Pode muito bem ser o mesmo tipo de bebida. Que ele compartilhou com o Crocus. Lá no Cabo Gêmeo. E eu adoro essa capa. Porque você tem Laboon super chocada. Ao ver quem era essa figura. Daqui inclusive nasceu a minha infame teoria. De que era o York. O Capitão Rumbar de 50 anos atrás. Que tinha o Brook como tripulante. Eu amo essa teoria. Tá bom? Mas deixa ela de canto por enquanto. Mas claro. Que podemos ter também o antigo Pirata Roger. Como sendo essa figura. Valeu sentido o Crocus contar a ele sobre o Luffy. Porque quando o Luffy saiu do farol. O Crocus pergunta a um Roger. Que não estava mais ali. Se aqueles eram os piratas. Que ele estava esperando por todo esse tempo. E se o Crocus contou a essa figura sobre o Luffy. Esse indivíduo teria se interessado muito pelos chapéus de palha. Ainda mais com as coisas recentes de Joy Boy. Ele provavelmente também teria conversado com o Shanks. Que esteve em Elbaf. Que teria dito a essa pessoa. As mesmas coisas que ele disse a Reli. Que o Luffy dizia as mesmas coisas que o Roger. E por isso a figura disse. Venha. Ele está esperando o Luffy. Crocus estava lá. Na entrada da Grand Line. Onde eles aprenderam sobre Lough Tale. Para iniciar a jornada. O Ernie estava aqui. No meio da jornada. Para ensinar eles sobre o novo mundo. Faz sentido. Encontrar pelo menos mais um Pirata Roger. Agora no final do jogo. Especialmente em um lugar. Com o qual o governo mundial sabe que não deve mexer. Mas quem garante que não é o inimigo? O antagonista. A próxima lenda espreita. Que pode tentar derrubar Luffy. Na terra das guerras. Achei muito legal esse capítulo. A fala do Akainu e do Borsalino. Eles conversando. Foi um dos momentos mais legais. Lembrando que eles não são personagens. Tão protagonistas dentro desse. Aparecem tão pouquinho. Mas o Oda ele consegue dar um fundo tão interessante. A gente nunca viu. Eu nunca esperaria que o Akainu. Pediria desculpa. Entenderia o que o Borsalino está passando. Ao mesmo tempo o Borsalino sempre relaxado. Tranquilo. Bravo. Gritando. Eu quero muito ver essa cena animada. Eu acho que vai ficar muito legal. Fora isso. Quem é a figura esperando o Luffy em Elbafi? É a figura que estava com o Crocs? É o York? Vocês gostam dessa né? Tenho certeza que é a favorita de vocês. É o Chase? Não sei. O que você pode fazer também é. Votar no Mangão no Prêmio Best. Deixar aqui o Jabal. Vota aí para a gente conseguir ganhar o prêmio de melhor canal. De anime. Pô. Vamos lá derrotar os caras milhões de inscritos. Deixa o seu votinho aí. Dá aquela ajuda para a gente. Tá bom? Meus amigos. Se você gostou desse vídeo deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Vota no Mangão. Fui. Vota no Mangão. 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 Obrigado.